E aí galera da ForFit Club, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui na Aqua, aqui na Lounge Fitness. Parceiro Linn, aí sim, monstro do CS, hein? Horse, como sempre. E convidado de hoje, Baza, parceiro também, Men's Physique, competiu no Massel Contest. Como é que foi lá a competição? Conta pra galera. Deu bom, fui campeão da Novaes e fui vice na Open. Não foi 100%, a gente ganhou, mas foi um resultado positivo aí. E fez um trampo com o Julião, primeira vez, né? O primeiro trampo com o Julião, ensinando o trabalho dele aí. A gente vai pro Rio agora, na semana que vem. E a gente vai estar lá também, fechando tudo no evento, né? Com certeza, vamos fazer vários vídeos. Você vai aparecer no canal também lá em cima. Também lá. É isso aí. Então vamos fazer um treinão de dorsal hoje. O Horse treinou dorsal ontem. Foi, fugir do treinão. É aquilo, sempre que eu vou treinar, o Horse fica meio assim de treinar comigo. Mas eu fiz costas ontem também. Ih, ixi. Então vai fazer perna. Deu ruim. Deu ruim demais. Então você vai fazer perna com o Horse hoje. Não fiz perna, não. Tira por dentro. Agora mudou. Então bora fazer um treinão, hein, meu? Fazer uma resenha junto e é nóis. Segura. 15 diretona. Segura bem as cinco primeiras. Vem aqui, ó. Segurando. Massacrando. E as cinco últimas. Já faz aquele constante. Certo. Entendeu? As cinco primeiras? É. Tanto excêntrica quanto concentra, controlado. Bem controlado, ó. Segura, segura, segura. Bicho. Isso. Tava vendo o nosso vídeo esse dia. Eu gostei, o Lucas. Mano, galera. Sério. A gente tem um vídeo no canal. Eu, o Linho e o Lucas. Nossa, mano. Não, deu uma medalha. Treinando. Nossa, vocês magrem. Não, o Lucas nem se fala. É porque ressaca. 40 quilos molhados. Não, aqui era o braço dele. Não, ele é só o... Aqui não vai dar, não. Não vai dar, não. Ele não... É, mano. Só zoando. Virado do rolê. O cara é doido. Mano, esse vídeo é engraçado. Acho que é. Os monstros do CS. Alguma coisa assim. O Linho para a sol, pode. Também. Muito magrinho. O Linho para a sol. Não, ele meteu agora um... Era só a carcaça. O Linho para a sol. Boa. Bora. Bora. Três. Bora. Dois. Treta, né? Já era aqui, né? Hã? Não foi? Quatro escadas. Olha, a mão já fazia dois tempos, né? Não existe. Pode até cagar na sua. É isso. Mano, alguém que não dá... Vamos. Boa, mano. Vamos. Vamos. Segue. Dois, dez, nove, desiste. Mais uma. Respira. 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 Dois, três, três, desiste. Sozinho. Vamos. Vem. Cinco. Quatro. Três. Não desiste. Vamos. Mais uma, tio. Vamos. Boa. Já vi a mãozinha escorregando ali. Oi, irmão. Tá ligado. É foda. Aqui a gente tem uma infinidade agora de opção. Tem todas as pegadas abertas, fechadas, romana, o que você quiser. Porra tudo. E a maquininha que eu te falei, que é bem da hora. Isso. Fechou. O que a gente vai fazer aqui? Todo mundo faz padrão, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Certo. A gente vai fazer unilateral. Porque olha a amplitude que isso dá, base. Veio. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um papelado. Lá atrás. Isso. A gente aqui, mano. Bora. Isso. Dez. Vamos. Boa demais. Ó. Viu como a escápula mexe? Vai lá pra frente. Traz tudo. Muito bom. Aqui, ó. Vai muito. Na máquina padrão, você não consegue alongar tanto. Aqui vai até o máximo. Aqui você vai até o máximo. E tu usa o cotovelo, ó. Bum. Dá a cotovelada mesmo. Aí você vai trazendo o pico. bolada demais. Esperando o pão. Padrão, né? Mas fala a verdade, ó. Não tem nada melhor, né? Do que sair do campeonato, comer umas coisinhas. Já voltar pra dieta e você olhar no espelho e ver, mano. Eu me senti melhor. Tipo, tô melhor do que no palco. Exato. Não é? E sempre acontece isso. Sempre acontece isso, velho. A galera fica melhor um dia depois. Ó. Mano, cê é louco. Densidade muito boa, velho. Melhor. Seu ombro evoluiu bem, hein? Dá vontade de uma vez que eu vi assim você. Dá uma melhorada legal. Tá batendo bastante. É isso. Bagulho é novo. Pega muito. Avaliação legal. Muito legal. Deixa eu ver. Bora, Renan. Bora. Essa máquina ali encaixa certinho, você consegue trazer, esmagar bastante, velho. Não fica aquela pegada ruim de você que tá puxando. Ela é bem firme. Já andou a máquina. Já andou. É porque ela é feita pra puxar o dois, não o um, né? Bora. Marcos. Vem. Isso. Bora. Vamos. Isso. Vamos. Vai, vai, vai. Bora. Bora. Vem. Isso. Vê o que você acha legal. Aquilo que eu falei. Eu vario toda vez. Até porque eu nem tô olhando pra competição agora. Então eu faço variação por mim. Pra você. Nesse momento. O que você acha legal? Fazer uma fechadinha. Fazer mais aberto. Você precisa de mais tensão. Você precisa de mais blocar. Você vai fazer uma fechadinha. Não. Você vai usar a fechadinha. Isso. Certo. Vai, vai. 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 Bate no peito com a braça. Leve para nós. Vamos. Bate no peito. Vamos. Três. Dois. Vamos. No peito. Eu sempre fiz assim também. Eu gosto de fazer assim. Alonga. Olha o meu tronco. Quando você puxar, você levanta. E aí alonga de novo. Vamos olhar. Usa o tronco para dar o ponto final. Vem um pouquinho mais devagar e traça. E alonga. Vai apagar. Vai apagar. Apagar. Boa. Está lá em cima. É. Ela alonga tudo e traz o tronco junto. É isso. Isso. Bora. Boa. Direto. Direto. Vamos. Escelera. Foda-se a dor. Bora. Quem vai subir nessa porra? Vamos. Bora. Vamos. 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 Ou quer zerar? Acabado. Quer zerar? Será que dá para zerar, Alin? Vamos. Vamos. Aqui, Byron. É, está aqui. Muito fácil. Vai até aqui. Hum. Não agu голę. O que é isso? Tá aqui, Billy? Vai para esse aquele. Issore aí. Eles morra aqui. Tac prof e isso do saber esse cara aqui. Acabado. Bora, melhor de todos. Vai zerar para mim? Não, vai parecer trecho, no mínimo. Quero o último. Bora. Dez bem feito. Mas mano, parece um tutti. Tudo, bem feito. Muito feio, muito forte. Bora. Melhor de todas, vamos. 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 Vai embaixo. Vai embaixo, vamos. Vamos. Bora. Bora, bora, bora. Começa, vamos. Volta devagar. Volta devagar. Isso. Sente a dor. Volta. É isso. Vamos. Quatro. Não desiste. Foi junto. Três. Duas. Mais uma. Boa. E acabou. Acabou. Acabou de começar. Acabou. A vista escureceu. A vista escureceu. A vista escureceu. Padrão. Padrão. Só que a gente vai usar a isometria. Então são três movimentos, três segundos. Quatro movimentos, quatro segundos. Cinco movimentos, cinco segundos. Seis movimentos, seis segundos. Normalmente no seis você morreu. Se você ver que vai mais, vai. Só que é difícil. Entendeu? Mais limitação de cada um. Tchau. 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 Alonga e faz uma rotaçãozinha para travar a dorsal, isso, isso, 2, 5, 1, 2, 3, 4, lá atrás, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 4, 3, devagar, 2, 1, 5, 4, 5, 4, valeu, 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 tá ótimo, morreu, entendeu? Não tem, a galera até já está acostumada muito comigo e com a galera que treina com a gente, principalmente quando é alguém novo, o cara acha as vezes que a gente quer competir, quer mostrar que um é melhor que o outro, pelo contrário, a gente só quer ajudar um ao outro, cada um tem seu limite, cada um tem sua força, tem gente que é bom em remada baixa, tem gente que é bom em remada alta, tem gente que é bom em barra fixa, não importa, o importante é você chegar ali no seu limite e quero mais, é isso, tentou até mais você viu, é isso 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 1, alonga mais, 5, 4, 3, vamos, boa, 2, 1, segura, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Uma coisa aqui, quanto mais a gente alongar e trazer o corpo reto, melhor. Pode ver que no fim todo mundo quer dar uma descansada e aí você tenta fazer a isometria assim, tem que ser aqui. Como é que você joga ponte-braço, joga pra tudo, tudo, nossa, mano do céu, o que é isso? Mais um dia de trabalho, é aquilo, a galera acha que tipo, só quando a gente tá fazendo vídeo ou só quando alguma coisa a gente treina bem. Tem que treinar assim todo dia, senão você nunca vai evoluir. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Segura. Tá mais foda do Rio de Janeiro, hein? Bora. 1, 4, 3, 2, 1. Segura. 5, 4, 3, segura. Segura, segura lá atrás. Vamos, Bado. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Explode. Não vai falhar. É o melhor de todos, velho. É o último. Vamos. Vamos buscar 7. Vamos, nem eu fiz 7. Vamos. Engole todo mundo essa porra. Vai. É isso, mano. Esse cara quer matar nós. Sabe o que eu quero? Quero que ele engula os caras quando ele mete a dorsalzona aqui, ó. É. É isso. Fala, mano, aquele treino me ajudou, entendeu? Essa é a ideia sempre. É isso. Agora eu vou fazer um exercício, olha lá, mestre balestrinha, hein? Já viu esse exercício? Temada, temada com terra? É, temadinha aqui, ó. 1, 2, terra. É, tipo, é leve. Não é aquela semada de 40kg, tá ligado? Você vai pegar. Até porque é a mesma coisa, é o último exercício. A gente já usou muita força, nosso antebraço tá moído. Então, tipo, se você usar muito peso agora, só vai roubar. Vai execução. Então, agora é a execução e mesmo esquema. Tentar fazer umas três dessas. Bora. Três, 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 terra. Isso. Três, um, três. Isso, isso. Sobrou. Banheiro, banheiro. Normalmente, é dorsal ou finaliza o trapézio, ou posterior, ou até do estímulo de bíceps. Eu também. Vamos fazer um vídeo. Lin, você viu a execução? Amplitude. O peso vai estar até quase o chão. Você trava a lombar, puxa e faz o inteiro. Bora. Isso. Tá certo? Cotovelo mais aberto. Cotovelo mais aberto. O que mais... Isso. Boa. Ó, tá enraizado, hein? Vai vir na vez. Três. Dois. Desce tudo primeiro. Depois só. Não encosta no chão. Vai. Vai. Agora já era. Vamos, tio. Três. Vamos, vamos, vamos. Vamos, você aguenta. Vai. Três. Dois. Não desiste. Não desiste. Puxa tudo. Boa, irmão. Bora, monstro. Vamos. Vamos, Lu. Você quer fazer com o câncer mais aberto aqui ou vai ser fácil? Então, eu peguei aqui mais ou menos nessa... Não, mas não. Pegando pra fora ou mais pra cá? Aí, vai de você. Bora. Lá embaixo, faz. Desce tudo só. Boa. Desce mais o peso. Isso. Lá embaixo faz o chão. Boa. Isso. Muito bom. Agora ficou bom. Vai. Três. Dois. 10, 12, sobe Boa, mais uma de 3 que vai Bora 3, 2, 1 10, 12, 12 Passando mais Mais pegagem Bora, vim Bom, se eu quero dar o peso assim Pode Pode, mas não é bom Você está usando a mão Mas no fim, eu estou vendo que a sua pegada está saindo Aí pega assim Bora Boa Boa, vamos Mais um Vai 3, 2, 1 2, 1 Vamos 2, 1 2 2 Amanhã esqueçam o Lin jogando CS Porque a mãozinha esquerda vai bugar Ele só vai conseguir atirar Mas não vai conseguir movimentar Bora, Marcia Você não Você Olha, agora eu tenho que começar a meter o louco Foi sem maldade Foi sem maldade Foi sem maldade Boa 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 demais Vamos Controla só um pouquinho o movimento Controla mais, devagar Isso Segura mais 1 2 6 7 Sobe Bora Mais 3 3 2 1 10 Sobe Isso Isso Tá vindo, hein Caralho, mano Eu cresci muito Tá grande Tá grande Tá vindo Tá vindo Não sei que o talento ficou ruim Porra No datinho Quero chegar naquela perna ali, ó Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo, hein Tá vindo, hein Muito bom Boa Boa Eita porra Guttmaster Você é louco Bora Bora, Barça 2 1 2 1 Último Vamos lá Foi Sobrou 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 Então galera Espero que vocês tenham curtido Foi um treinão Quero saber de vocês O que vocês acharam? Curtiram? Curtiram pra caramba Queria agradecer o Renan aí Boa, valeu O Lincoln também Que tá junto aí E o Boris também Você deu aí o canal Pra gente estar participando do vídeo Pelo convite aí Só tenho a agradecer por estar dando esse pouquinho de noite Que é isso, que é isso Feliz tô eu de receber vocês, são brother Mesmo que a gente não se vê no dia a dia Tipo, né Aquele amigo do vizinho que tá ali todo dia Mas a gente sempre se falou Sempre teve uma proximidade, principalmente a Orlin, né Sempre tavam nas festas juntos Isso E agora você tem que falar mais pra gente E é mais em festa do que mais na academia É, mais na academia E como a gente vive um lifestyle muito parecido É sempre legal juntar Isso Os caras que treinam bem, se cuidam Tem esse lifestyle de se cuidar De manter uma disciplina O ano inteiro, mano Esse moleque tá na pele quase o ano inteiro O ano inteiro Dá até raiva, né Quase é foda Mas é legal pra caralho E vamos colocar o menino ali, ó Tá querendo, vamos ver se Ano que vem o bicho vai pegar A gente já tá avisando, hein Vai treinando, vai treinando Esquece Então é isso, galera Sigam lá Baza É só Baza, né É só Baza, né LinFNX RenanFourFootClub Segue o canal Se inscreve aí Deixa aquele like monstro E comenta O que mais vocês gostariam de ver Com esses monstros aí Com esses parceiros E a gente vai trazer o conteúdo pra vocês Tamo junto Até a próxima Fechou E aí Tio Essa é a verdade É E aí